Boa tarde, quero agradecer a todos os presentes, quer aos premiados, quer aos convidados, por nos terem dado o privilégio de vir até este encontro, que é a entrega do Prémio Nacional de Mobilidade em Bicicleta, que já tem alguns anos de realização. Eu não me chamo Vítor Rodrigues, sou o Sérgio Moura, mas o Vítor não lhe foi possível deslocar-se cá, então pedi-me para receber e ler um pequeno texto. Eu vou passar a ler o texto, então. Antes de mais, quero apresentar as minhas desculpas por não estar presente nesta cerimónia, devido a razões de ordem profissional. O site Ciclovia resulta de um projeto pessoal e nasceu com o objetivo de divulgar, através da internet, todas as ciclovias, ecopistas, ecovias e circuitos cicloturísticos de Portugal. Quero agradecer à Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. José Manuel Caetano, a atribuição deste Prémio Nacional de Mobilidade em Bicicleta, como reconhecimento pelo meu contributo na concretização deste objetivo, a divulgação e o incentivo à utilização de ciclovias em Portugal. Sr. Presidente, a atribuição deste Prémio coincide com o 4º aniversário de do site Ciclovia, que é já no próximo dia 22 de setembro. Enquanto ciclista e sócio da Federação, há já vários anos, queria aqui dizer que não poderia receber melhor presente nesta data do que o reconhecimento, pelos meus próprios paros, do meu trabalho e dedicação. Muito obrigado. Por fim, quero dedicar este Prémio a todos os que ajudam e colaboram com o site Ciclovia. Norte e Sul do país, na Madeira e nos Açores, são dezenas e dezenas de pessoas que, de forma altruísta, mas não desinteressada, colaboram regularmente para divulgar as ciclovias de Portugal, contribuindo desta forma para um site mais rigoroso e completo. A todos os amigos e colaboradores do site, muitos parabéns. Obrigado. O primeiro agraciado é a Velocultura, do Porto. A Velocultura nasce do esforço conjunto de três relevantes ativistas nacionais neste campo, Sérgio Moura, Miguel Barbô e Hugo Cardoso, que se uniram para dar corpo a este projeto com o objetivo de profissionalizar o seu já reconhecido trabalho em prol da adoção da bicicleta como meio de transporte na cidade. Através da oferta de produtos e serviços diferenciados e adaptados às necessidades dos utilizadores da bicicleta e dos amantes do ciclismo mais clássico, procuram passar uma imagem muito positiva deste meio de transporte e comunicar as suas vantagens a quem os visita. Com lojas no Porto e em Lisboa, é uma empresa 100% urbana, antítese do suburbano, como costumam dizer, representado magistralmente pelos hipermercados e pelos centros comerciais onde estão alguns dos seus concorrentes. São lojas para quem vive a vida ao ritmo da bicicleta e aprecia a escala humana, uma aposta no modelo do comércio tradicional. O papel social da Velocultura é relevante, desenvolvendo produtos de marca própria, conjuntamente com artesãos e pequenos agentes económicos locais e regionais, valorizando assim a sua produção. Por este esforço e por este contributo, a Velocultura é um dos agradeciados com o Prémio Nacional da Mobilidade de Bicicleta. Depois desta apresentação não tenho muito mais a acrescentar. Faz agora um ano que eu e o Sérgio pensamos em profissionalizar o nosso trabalho enquanto ativistas em prova da bicicleta. Acho que um ano depois de estar a receber isto é muito mais do que estávamos à espera. e por isso meus agradecimentos a todos e à Federação em particular pelo reconhecimento do trabalho. Muito obrigado.